Vamos aos destaques do Arena Correio desta sexta-feira, vamos ver aí Arena Correio, arenacorreio.com.br e entra lá pra você ficar sabendo de tudo. Olha, é muito rápido, eu tenho, eu inclusive fiz o WhatsApp do Arena Correio, você recebe a notícia no seu WhatsApp assim que ela é publicada pra você ficar sabendo tudo que tá acontecendo no nosso esporte. Olha só, a etapa de João Pessoa dos Jogos Escolares e Parascolares inicia nesta sexta-feira, uma abertura do evento. Segura aí só um pouquinho a tela, porque tá vendo esse, logo abaixo aqui, a redação, tem a fotinho ali do WhatsApp pra você clicar aí e ficar recebendo notícia, tá certo? Começa nesta sexta, a cerimônia da abertura, vai-se lá na Vila Olímpica, né? E teremos a solenidade, desfiles aí das escolas participantes e a apresentação do grupo de dança ABM Dance e do cantor Molima. Vai ser bem bacana. E completando a cerimônia, o atleta Guilherme Soares é um dos destaques nacionais da natação paralímpica escolar, vai fazer o juramento. E Camila Queiroga, integrante da seleção brasileira de Beach Handball, será responsável por acender a tocha. Vamos pra mais uma notícia? Souza contrata volante e ex-CSP para a disputa da Série D e Copa do Brasil. Emerson Bastos jogou o campeonato paraibano pelo Tigre da Capital e marcou um gol aí. Depois desse tricampeonato do Souza, vencendo o Botafogo nos pênaltis, está trazendo reforço aí de olho na quarta divisão. E o dinossauro anunciou, nessa semana, o Emerson Bastos. Vamos lá, tem mais uma notícia? Depois você entra lá e confere tudo, tá certo?